Olá meus amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas, aqui é Marcos Grava de volta com os boletins semanais a respeito da nossa missão Atletas de Cristo. E a palavra chave hoje é chegou, isso mesmo, chegou a nossa equipe missionária de volta da Austrália, depois de dez dias evangelizando australianos e refugiados naquele país, nossa equipe está de volta. Paulo Sérgio, Silas, Mineiro e outros atletas de Cristo estiveram ali trabalhando nesse grande projeto. E chegou também a semana do nosso trigésimo quarto congresso nacional de atletas de Cristo imperdível, inicia na próxima sexta-feira dia oito lá em Curitiba e termina no domingo dia dez. Você que ainda não fez sua inscrição, ainda há tempo, eh entre em contato com nosso site www.atletasdecristo.org e esteja conosco nesse grande congresso, tenho certeza que você vai ser muito edificado. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim especial atletas no ar.